Professor. Bom dia, Jader. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Eu acho que eu não sei quem foi que falou, não. Que eu não vi aqui, não. Letícia. Letícia. Bom dia, Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo. Aí, olha, copia aí no caderno de vocês as duas séries. Vocês vão copiar essas dez questões aí, viu? Pode começar. Copiar isso aí? Hã? É pra copiar isso aí? É, pra copiar. Você vai copiar. Eu tô me ajeitando ainda, viu? Aí vocês vão aí copiar, copiar essas dez questões, tá certo? Nossa, a primeira pergunta é mais longa. Mas é só uma resposta curta. É o nome de uma pessoa. Aí eu vou botar aqui no Instagram também, hein? É, eu morri de sono. Eu não, eu dormi bem, graças a Deus. Não, não foi nem que eu não dormi na hora. É porque eu acordei cedo. Eu acordei muito cedo. Eu acordei de seis da manhã em pontos. Gente, por que tu não tava agoniado pra acordar de seis horas da manhã? Essa aula é sete ou já, né? É que quando eu acordo, ainda preciso ligar, deixar... Ainda preciso ligar o celular que eu uso, o computador e tal. Ah, eu acordei. Eu também. Eu fico... O tempo deu... O tempo deu acordar até mais cedo, ligar o tempo de começar a aula. Eu também... Eu sou lento de manhã. Sou lese. Sou lese. O que é isso, Everton? Aí já é demais, Everton. Acordou de cinco da manhã em ponto. Cinco da manhã? Ele tá trabalhando muito, viu? Então, olha. Copia aí, eu vou botar no chatzinho, certo? Vou botar aqui no chat. Quanto tempo eu converso aí? Bom dia. Bom dia. Copiar no caderno. São dez questõezinhas pra vocês copiarem aí no caderno de vocês. Quanto tempo é pra copiar? Aí vocês... Vocês têm 15 minutos. Já contando de agora. Tá, turma, do sexto e do sétimo. Vocês vão copiar aí as perguntas, certo? Vou aumentar um pouquinho a letra. Vou aumentar um pouquinho a letra aqui. O Miquel não é aula? Miquel, ele foi com a avó dele pra o médico. Ele foi acompanhar a avó dele no médico. Aí ele avisou. Ah, tá. Porque eu ia pedir pra alguém anotar isso dos alunos, que eu não vou anotar, não. Tá certo. Aí vamos aqui lembrar hoje que é a prova de matemática. Você baixa a prova de matemática, copia ela no seu caderno e vai responder. E depois de responder no seu caderno, você vai responder lá no Google Sala de Aula, viu? Se não tiver como imprimir a prova, você copia a prova no caderno. É coisa simples, não tem muita questão. Você tem até seis horas pra responder. E eu vou deixar aberto até mais tarde. Tá certo? Ok. Eu vou deixar aberto até dez horas da noite. Então, até dez horas da noite, vocês podem fazer a prova e botar lá só a resposta. Aí, por exemplo, da número um, você vai marcar A, B, C ou D. Certo? Professor? Oi? Aquela foto que a professora Patrícia tirou em Maduro do Google Sala de Aula, aquelas são as provas, né? Não entendi, Wendy. Faz de novo. Aquela que a professora Patrícia, de matemática, são as provas, né? Não, aquilo ali são exercícios, viu? Daqueles exercícios são só pra copiar no caderno. É, só pra copiar no caderno, responder e colocar no Google Sala de Aula. Tirar a foto. Tem. Tá certo? Professor, a gente tem quantas aulas hoje? Hoje, vocês têm essas duas de sociologia e duas de português. Tchau. 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 Obrigado. Ok, agora sim, agora eu tô me vendo. Então, gente, aí vocês que estão chegando agora, copiem essas 10 questões de sociologia, aí a gente vai responder de acordo com o que eu explicar. Tá. Então, vocês têm aí 12 minutos pra terminar de copiar essas questões. Professor, eu vou pra segunda questão agora. Tu vai pra que questão? Segunda. Certo, ainda tem tempo. Ô, professor, quantas vezes dá a primeira pergunta pra segunda? Você deixa só uma linha, que é o nome de uma pessoa. Eu tenho três linhas, porque eu não gosto de deixar tudo isso, porque senão eu me perco. Certo. Uma pergunta tão grande pra responder, porque eu tô pequena. Aí vocês deixem só uma linha na segunda, uma linha na terceira, duas linhas na quarta, duas na, duas na, olha, é duas linhas na quarta, na quinta e na sexta. Ok. Certo? Deixa eu ver o que mais. É, na oitava. É, e na oitava só. É, e na oitava só. É, e na oitava só. Certo, Lucas, assistente, terminou. Muito bem. Então, olha... Certo, Evelyn. Pronto, aí se vocês tiverem alguém para ajudar vocês em matemática, chame, aí vocês façam as perguntas. Eu tenho meu pai, mas só que ele trabalha de manhã. Ele o quê? Eu tenho meu pai, mas só que ele trabalha de manhã à tarde e à noite. E à noite? Não, de manhã à tarde, à noite não. Pronto, mas você não vai poder entregar a prova até... Eu vou botar até 12 horas da noite. Aí você pede ajuda a ele, certo? Quando ele chegar do trabalho, ele descansa um pouquinho, ele toma um cafezinho, aí ele vai ajudar você. Até 12 horas para todo mundo ou só para ela? Não, para todo mundo. Até meia-noite é a prova hoje, viu? Ok. Vai dar tempo que sobra... Vai dar tempo que sobra para a pessoa responder, viu? Meu pai chega de 5 horas, então dá tempo. É o quê? Tem 25 anos? Meu pai chega de 5 horas, então dá tempo. Dá, dá tempo ele tomar banho, dá tempo ele jantar, descansar um pouquinho. Professor? Oi? É, dá segunda pergunta para a terceira, quantas linhas? A segunda é só uma. Ah, tá, é outra pergunta. É só o nome de alguém também. A terceira também, a terceira é só uma. É que só está perguntando o quê? É o nome de pessoa, né? É, o nome da pessoa, do cientista, que eu vou explicar daqui a pouco. Professor? Oi? Oi? Oi, quem foi que perguntou? Eu. Diga aí. Como você, a prova de matemática? Oi, Icaro. A prova de matemática acabei de explicar e você deve ter entrado agora. Oi? Oi? Aí você vai fazer o seguinte, eu deixei a prova lá no Google Sala de Aula e o formulário, esse, como você responde, sabe? Esse outro, como você responde. Você baixa a prova de matemática, copia ela no caderno, certo? Copia ela no caderno, responde com sua mãe ou seu pai. Aí, depois que responder, vai ficar até meia-noite aberta a prova. Aí, depois que você responder, você vai pegar, responder no caderno, você vai lá no Google Formulários, aquele formulário que responde a prova, aí você abre ele e vai responder, tá certo? Ótimo, professor, eu vou tentar fazer a prova com minha mãe. Ótimo. Aí, não deixa de fazer isso. Aí, até meia-noite a prova tá aberta, porque às vezes o pai e a mãe trabalham e é bom estar com o adulto por perto pra responder com vocês, pra vocês tirarem dúvida com eles também, viu? Eu e minha mãe, antes de entregar a prova, a gente olhava a questão, ia de volta, pesquisava, olhava de volta. Quando a gente tinha a resposta... Tá certo, Sofia, vai fazendo e copiando, vai falando e copiando, que eu tô vendo, só tô conversando. Não, mas eu já tô no 6, já. Já no 6? Ah, tá, aí sim. Professor, do 4 pro 5, há quantas linhas? Do 4 pro 5, são duas linhas. É o que, Sofia? Já que você tá adiantada, é o que? Eu pensei que tu tava na terceira. Eu e minha mãe, pra responder a prova, a gente fica tempo, tempo, só pra responder uma questão. Depois que a gente responde uma questão, a gente... Se a gente não tem certeza, a gente fica pesquisando a pergunta, a gente olha em livro do ano passado, até a chá. Professor, aí do 5 pra 6, é quantas linhas? Duas linhas. Duas também? É. É. Por que vocês tão usando esses desenhos, assim, nas fotos, hein? Sei lá. Alisson, bom dia. É fácil demais, Alisson. Só um minutinho, gente, que eu vou aqui, viu? É fácil demais. É, Lucas. Então, então, é isso. Deixa eu abrir aqui. Então, pessoal, peguem aí, fazendo o caderno, as dez questões, viu? Faltam dez minutos. Professor? Oi, Jada. É, do seis é quantas linhas para o sete? Do seis para o sete também, são duas linhas. Tá. E do sete para o oito? Duas também. É tudo sete, já tô cansado. É sete... É sete na prova, é sete aqui, é? Eu vou ser escutou. São duas também, viu? Eu sei. Eu vi. Dez linhas, professor, do nove para o dez. O professor, do nove para o dez, é quantas linhas? Quem desenvolveu a... Nove? Nove, é? Uhum. É. É só uma. É o nome de uma pessoa. É o nome de uma pessoa. Oxê. Aí... Bugou a cabeça. As três primeiras perguntas são o nome de pessoas e o outro nome de uma pessoa fica lá para as últimas. É, é. Aí tá fácil demais, menino. Sociologia é fácil. Aí o povo é que complica. Sociologia é fácil demais. Aí a gente vai... A gente só tem oito minutos, viu? Terminei. Acabem, professor. Ótimo. É, professor. Terminei, professor. Também é muito difícil. Perder que isso tem muito difícil. Mas se eu sim, também. E se eu sim, eu não tenho. Mas se eu sim, eu não tenho. Estar só aqui. E se eu sim, mas se eu sim, eu não tenho. Professor. Professor. Oi. Doito para nove é quantas linhas? Você bata duas linhas. Certo. Quem chegou agora já sabe, já sabe que hoje é prova de matemática, você... Tem quantas pessoas aí no grupo, hein? Tem quantas pessoas aí? Tem quantas pessoas aí? Vinte. Vinte, né? Isso mesmo. No caso tem dezoito. Porque tem o senhor e o senhor na classeira da Conceição. Certo. Aí, então, tem dezoito. Tá faltando é gente, né? Mas, Miquel, tá justificado. Aí, olha... Muita gente. Quem chegou depois vai pegar, vai pegar, vai se orientar com relação à prova de matemática. A prova de matemática, ela tá lá postada. Aí, você baixa a prova. Se não puder imprimir a prova, você copia a prova no caderno. Que são questões fáceis, questões simples. Não é questão grande, não. Aí, você pega... Conceição, Conceição. É o computador, minha gente. Aí, ele não tem som, ele não tem áudio e nem tem vídeo. Aí, eu tenho que botar o celular ou o notebook pra eu falar com vocês com câmera, né? Aí, eu ainda vou comprar câmera. Então, deixa eu explicar. Então, vocês vão baixar a prova. Se puder imprimir, vocês imprimem. Tá certo, Gustavo? Aí, você imprime, certo? Vocês vão imprimir. E, se caso você pegar e não puder imprimir, você vai copiar no caderno. São questões simples, fáceis de fazer. E aí, vocês vão responder, chamar alguém pra responder com vocês. Um adulto, certo? Um adulto pra orientar, pra não tirar nota baixa. Aí, vocês façam as questões. Depois, vocês voltam lá no Google Sala de Aula, na parte de responder a prova do formuláriozinho. Vocês cliquem e, de acordo com a letra que vocês disserem que é a resposta, você marca lá. Aí, vai dizer se você acertou ou não. Tá certo? Como vai ter os cálculos no seu caderno? Se tiver alguma coisa, alguma resposta que esteja errada, aí você vai pegar e vai justificar. Professora, eu fiz desse jeito. Aí, vai mostrar à professora, tirar uma foto. Eu fiz desse jeito aqui e deu a resposta errada. Aí, ela vai dizer se você tá certo ou se você tá errado. Sete minutos, viu? Oi, Rafaelzinho. É o que, Rafael? É eu. Diz, Ícaro. Os cinco. Os cinco são só uma linha. Professor, quantas linhas é do nove para o dez? Hein? Quantas linhas é do nove para o dez? Nove para o dez, só uma. Tá. Prênção. Passamos. Ties. Soldado. Ties. Do nove para o dez. Vão. Vão. Ties. Inscre 혹시? Chegou mais alguém Então quem chegou agora Pega Vai copiar Essas questões A gente vai responder na segunda aula Essas questões Pra estudar Pra prova de amanhã De sociologia A gente vai estudar Tem uns assuntos que a gente já viu E tem outros que a gente ainda vai A gente ainda vai estudar Professor Terminei Ótimo, Jada Saúde Terminei também, professor Ótimo, Raimson 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 é fera também Viu? Muito bom Viu? Parabéns Continue assim Nota 10 Final do ano Quando for em dezembro Quando for lá pro dia 15 Dia 20, 22 Todo mundo de férias Com nota boa Armaria Uma batalha esse ano De aula online Mas a gente vai conseguir Em dezembro A gente encerra Se Deus quiser Eu quero todo mundo Com nota boa Aí a gente vai começar o ano Lá em janeiro Fevereiro Mas vamos primeiro terminar A gente vai começar o outro Sofia, tu tá com frio? Não, eu tô aqui esperando Sim, tu tá com frio não, né? Tu tá com ventilador Aí É pra mim, irmão Ela tá brincando aqui comigo Ah, tá Ela tá brincando aqui Eu tô morrendo de frio Tá um vento frio danado Aqui onde eu tô É, hoje tava Hoje eu senti friozinho também Como aqui a casa é porrada É mais quentinha Aí não sinto muito, né? Mas quando eu saio Aí eu percebo Que tá mais frio É porque o problema Na minha casa É que ela é muito aberta Se você abrir só a janela Já espalha O áudio fora Já espalha dentro Ah, eu gosto de casa Grande assim Que Que expande Oi Hein? E seis por sete Seis por sete São duas Professor Oi O único canto Mais quente da casa É Aqui no meu quarto E é onde não pega internet Ah Tu tá no quarto? Tô Ah, tá certo Aí quando não Quando não pega muito internet Pede você Como eu já disse Vai pra perto do mapeador Viu? É Organize Seu lugar de estudo, gente Ó Aqui eu tenho tudo organizado Tá tudo aqui Tudo que eu preciso Pra estudar Pra dar aula Tá aqui Então eu separo tudinho Já deixo tudo Separado Pra organizar Pra quando for Quando for no momento da aula De estudar Aí eu já Nem me levantar Até água Eu boto aqui perto Até água Eu boto aqui perto De mim Pra eu pegar Pra eu pegar E E E não ter que Me movimentar muito Porque Pra não perder a concentração Que a gente perde a concentração Rápido Eu Tô na mesa Eu tô na mesa Eu tô na mesa Eu tô na mesa É Eu mesmo tô na sala Eu tô na sala também Aí aqui tem minha televisão Do lado aqui, ó Esse lado aqui Tem minha televisão Aí Aqui Aqui é o sofá Aqui é a sala Da gente tá cheia de televisão Você é sofá? É Eu jurava que fosse uma cama É um sofá daquele Bem grande já Que dá pra dormir Dá pra passar Dá umas três Umas duas pessoas No sofá Bem grandão Nossa Eu jurava que fosse uma cama É porque É porque eu vi o negócio É que eu só vi esse sofá branco aí Daí eu jurava que era uma cama Não Ele é amarelo É porque a gente bota um lençol por cima, né? Ah, tá Ah O quarto É no outro cômodo Aí tem o quarto Da minha irmã aqui na frente Aí no cômodo Tem a frente Tem a cozinha Ainda tem a área lá fora Ainda tem a garagem Eu raramente faço Eu raramente faço Solão no quarto Porque o meu quarto O sinal é bem fraquinho também É Aqui não tem E aí, ó Tá faltando cinco Cinco minutos Do sete pro oito É quantas linhas? Sete pro oito é Bota só uma linha Alguém tira Alguém tira o print Pra depois Pra depois Colocar no grupo Lá Pra quem não participou Da aula Eu já Tirei Pronto Pronto, Rafael Tem que copiar Essas perguntas aí Viu? Quarenta Segunda Ansa 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 E E E E aí, já terminaram? Tá tão quieto. Já vamos responder, professor? Certo, tô esperando. Quatro minutos, viu? Tchau. Oi! Oi! O que, Icaro? O número oito é? São duas linhas. Número nove, só uma linha. Então, olha, a frase Orde Progresso é o lema do iluminismo e do positivismo. Quem era o maior representante da sociologia positivista, a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Quem criou o termo sociologia foi o mesmo da sociologia positivista, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quem deu o status de ciência para a sociologia, aí já é uma outra pessoa, a gente vai ver. E ele falou também dos fatos sociais. Aí, ele vai dizer o que são os fatos sociais. Aí, tem o que são grupos sociais, certo? Que a gente já viu, a gente até copiou o caderno, quais são as características dos grupos sociais. Quais os grupos sociais estudados em sala, a gente já estudou sobre eles. Mostrei aqui a foto de um rapaz mega no curioso, não sei o quê. Aí, quais são as três características dos fatos sociais que a gente vai ter. Quem desenvolveu a teoria da sociologia compreensiva, que é a mesma pessoa. E qual é o cientista da sociologia que criou a teoria das ações sociais. Aí, a gente vai ver, certo? Peraí que eu tô com 10. Então, essa aqui é a aula de sociologia. A gente vai na próxima aula, a gente já vai... Assim que eu mandar o link, vocês pegam e já entram tudo uma vez. Vamos entrando logo, porque quanto mais cedo, melhor, porque a gente vai fazendo. E vocês estudem por esse questionário, pra... Façam esse questionário aí, pra estudar pra prova de sociologia, viu? Ô, professor. Oi. De quantas horas começa a aula do oitavo? É o quê? De quantas horas começa a aula do oitavo? Ah, a aula do oitavo vai ser de... Eu já tinha falado pra eles ontem. É uma de nove e quarenta e depois de onze e onze e quarenta. Tá certo. Obrigada. Oi, Jordan. Não dá pra fazer aula misturada de todos os anos? Sexto, sétimo, oitavo e nono? Não. Não, porque o oitavo e o nono tem uns meninos e tem umas pessoas que eles tumultuam bastante. Porque aí não dá certo, não. Eu só faço com sétimo e oitavo. Professor, a gente vai ter quantas aulas? Eu só faço com sexto e sétimo, porque são as turmas boas pra fazer aula junta. Professor, eu perco. Oi. Ê, Carol, fala mais alto. Eu não tô escutando, não. É, menina. Ah, ótimo. Parabéns. O sexto vai ter quantas aulas, professor? O sexto e o sétimo vão ter quatro aulas. Duas de sociologia e duas de português. Tá, obrigada. Então, depois dessa aula, vocês vão ter um intervalo. Aí vai ter a aula do sexto, que é de nove e quarenta. Depois vai ter a aula do sétimo, que é de onze horas. Tá certo? Ok, ó. Que é a aula de Francisco. Professor, pensavam que eram oito horas. Ainda são sete e quarenta e nove. É, que vai cair o link agora, viu? Vai cair o link agora. Quem não terminou, aí vai ter... Quem não terminou, tirou a print e copia depois. É, Rafael, tu já terminasse? Rafaelzinho, tu já terminasse? Professor, peraí, como fazer? Eu estou presente. Cuide, que só tem um minuto, viu? Vai cair. Rapaz, eu tirei o print pra fazer e tá certo. Então, pronto. É, Natália vai ser assistente também do sétimo ano, viu? Ah! É, aí Natália vai ajudar. Daqui a pouco todo mundo vai ser assistente com o seu bonzinho desse jeito. Mas tem sempre uma coisinha ou outra pra fazer, aí quem for assistente tem umas coisinhas pra fazer. Tem muita coisinha pra fazer. Tirei o print e vou mandar pro... Tá certo. Vai cair no... Vai cair o link. Na próxima aula, nós vamos nos presentes. Certo.